A cena é curiosa. Para quem passava pelo local minutos depois do acidente, a impressão é que o carro havia despencado do viaduto. Porém, a colisão traseira entre um caminhão e o carro foi o que fez o Megane girar na pista e cair na vala. O caminhão saía do bairro Maitá para pegar a via lateral sentido sul, quando acabou atingindo o veículo que já estava na via secundária. Nenhum dos dois motoristas teve ferimentos.